Eu ia falar, mas não tá aparecendo ali que tá gravando. Olha só, aqui a professora, então já compartilhou a tela com vocês, coloquei aqui pra gravar a nossa aula. Então a nossa unidade de língua portuguesa são três. A unidade quatro que nós vamos estudar é Histórias Fantásticas dos Povos Indígenas. A gente vai estudar aqui o gênero textual lenda, tá? E aqui na unidade cinco nós vamos estudar o que as palavras dizem. Aqui a gente vai estudar crônica, tá? E aqui na unidade seis nós vamos estudar cordel, a dança das palavras. Então as poesias em forma de cordel, tá? Na outra página vocês vão encontrar, aqui ó. Vocês vão encontrar Histórias Fantásticas dos Povos Indígenas. Então nesse capítulo você vai conhecer lendas que falam do surgimento da noite, do sol e de muitos outros elementos da natureza. São histórias fantásticas dos povos indígenas que sempre habitaram a terra. Então olha só, aqui ó, que a professora vai mostrar pra vocês, essa imagem. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês veem? Dois meninos, quando o céu, o céu, o céu, a lua, a lua, a lua, a lua e o céu estrelado. Então vocês veem dois meninos, eles estão olhando pela janela, o céu estrelado. Isso? Ali a lua, né? E tem um que está aqui apontando, né? O dedinho da lua. Muito bem. Gente, desliguem o áudio depois que vocês falarem, tá? Por causa do barulho que faz aí perto do som. Do microfone, né? Desculpa. Então aqui nessa imagem, vocês estão vendo dois meninos. Então nós vamos fazer uma atividade parecida com essa daí, tá? Que ela está lá na outra página. Então vocês vão observar, ó, né? Vão observar essa imagem aqui, ó. Vocês vão observar essa imagem aqui. Olha só. Que imagem é essa? Do Van Gogh, Vicente Van Gogh. Noites estreladas. Então, nós vamos ver, tá? Fala, Sofia. Sofia. Ô, prof, a minha tia, né? Ela gosta muito de desenhar. E ela, por curiosidade, foi tentar fazer esse quadro dele. E ela conseguiu. Ficou bem lindo o quadro que ela fez. Ficou igualzinho. É? Que legal. Oi? Quem está chamando a prof aí? Ô, prof. Oi? Em escola antiga, eu fiz um trabalho desse. É? É? Que legal, né? O Vicente Van Gogh é um dos quadros dele mais famosos, né? Ele representou aqui. Tem outras imagens também, tem outros quadros, né? Depois a gente vai ver. A professora vai mostrar pra vocês também. Então, o que vocês vão fazer aqui, gente? Nessa atividade 1, diz o seguinte. Diga aí. Fotografe uma paisagem noturna. Foquem bem aqui, ó. Nessa palavrinha. Noturna. Então, não pode ser durante o dia, nem durante a tarde. Tá? Nem o meio-dia, nem o entardecer. É noturna. Noite. Você pode escolher o quintal da sua casa, ou um parque, ou a vista enquadrada da janela do seu quarto. Então, a escolha é sua. Ah, professora, eu quero fazer lá da janela da sacada do quarto da minha mãe. Pode? Pode. Tá? Quero fazer lá da sala. Pode. Então, não tem problema. Professor, pode fazer uma cidade? Pode. Então, olha só. Da cidade, mas tem que ver aqui a proposta que está pedindo, tá? Então, olha só. Enfim, né? A escolha da paisagem, da imagem que você preferir. Você vai fotografar, ó. Fotografar. Vocês vão pegar o celularzinho de vocês, né? Ou do pai, ou da mãe, ou da tia. Vocês vão pegar o celular. E depois vocês vão pedir para um adulto imprimir. Prof, eu tenho que imprimir? Gente, presta atenção aqui que a professora vai falar. A questão de imprimir, como nós estamos nesse período de quarentena, que a gente deve ficar dentro de casa, tem que evitar sair do máximo, vocês não vão precisar imprimir. Vocês vão enviar para a professora a imagem de vocês, com o nome direitinho. Prof, essa é a minha imagem, tá? Prof, só deixa a prof concluir um pouquinho. Prof, eu tenho impressora em casa, eu posso imprimir? Daí é outra questão. Você tem em casa, você não se deslocou. O que a professora está querendo dizer é que vocês não precisam sair de casa para imprimir essa imagem, sabendo que nós podemos fazer ela pelo meio da tecnologia, enviar pela professora, enviar para a professora pelo WhatsApp. Então, prof, mas eu moro lá perto que dá para imprimir. Não tem problema, daí você pode imprimir. Certo? Nós vamos fazer a leitura lá na outra página. A leitura da lenda, como surgiu a noite, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura e preste atenção que essa história aqui, ela não termina nessa parte. Ela vai ter mais duas partes. Ela vai ter a parte 2 e a parte 3, tá? Ela vai terminar só lá na parte 3. Então, a gente tem que ficar aqui. O prof. Oi, Bruno. Já li o texto. Já li o texto. Que bom que você já leu. Ótimo. Eu posso ler. Então, vamos fazer o seguinte. Preste atenção. Gente, quem está com o áudio ligado aí, desligue. Eu posso ler um pouco. Todo mundo vai ler, tá? Então, olha só. Preste atenção. Nós vamos começar a nossa leitura coletiva. Então, a professora gostaria que vocês fizessem o seguinte. Quem gostaria de ler, né? Quem quiser compartilhar a sua leitura, vai começar a ler e vai terminar até o parágrafo. O próximo que quiser ler, vai começar a iniciar e quem estava lendo vai parar. E assim por diante, certo? Não precisa ficar pedindo para a professora, eu posso ler, posso ler. Daí vai até o parágrafo. O próximo começa a leitura e quem estava lendo, deixa para o outro dar a sequência. Ok? Então, vamos lá. Pode começar? A prof vai começar. Olha só. A prof, deixa eu ver onde é que está o meu diário. Aqui. Então, nós vamos começar aqui, ó. História. No início do domingo, não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados, de tanto que cansar. Não conseguiam domingo, até as flangas sofriam, pois estavam sempre murchas, privadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era a cobra enorme, tão grande que dava medo. Havia parte do tempo enrolada no tronco grosso, que uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha tancado à noite dentro de um caroço de tucumã e a esconderá no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém e, como era feiticeira, poderia dormir quando fizesse. Todos tinham muito medo da cobra, da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurar. Lá, para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhe desse as noites. Uma vez, uma grana vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-meu um pouco da noite, só um pouco, por favor. Pediu ela a cobra grande. Posso ler, já que ninguém quer lã? Pode. Não posso fazer nada. Não, não aguento mais. Como não anoitece? Estou sempre acordada, mas preciso descansar. Sobriu a árvore quase caindo. Posso ler? Não posso fazer nada. Respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve força. Tomou ali mesmo, provocando um grande estronde ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio. Ouviu a cobra grande. Pois, disse a cobra grande, com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo. Até o rio onde a cobra grande morava, sofria com o sol ardente e contínuo. Um dia... Vamos, galera. Um dia, quando a cobra grande tomava seu banho calmamente, o rio parou. Sentindo falta da correnteza, a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas espantadas. Finalmente perguntou. Eu estou olhando tudo o que eu estava aqui para ver. O que você diria? Na voz, calma, que ele era habítua, o rio respondeu. Habitual, né? Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Hora a hora. Até você que me aborrecer, vai andando, que eu não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversamos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que esteja mais fale depressa, porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar. Debaixo. Sofia, você só lê quando ele parar. Pronto. Só começa a ler. Debaixo de sol que não para de arder. É muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que o poço pega lá da chuva. Se você não me dar um pouco da noite, logo estarei transformando num riachinho. E a esse motivo pode secar a vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra. Se dá muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada, o que se ficasse parado, sofreria mais ainda. Com o calor do sol, resolveu correr novamente. E gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol e tudo continuava como estava. Muito bem. Obrigada para quem participou aí da leitura. Eu posso ler a leitura. Olha só, aqui, então nós vemos que o nosso texto, ele não vai terminar aqui, tá? Ele vai terminar lá na parte 3. Então, nós vamos ter outras... Lá na página 15. Isso. Nós vamos ter outras partes do texto para a gente ler e saber o despeço dessa história. Aqui vocês têm você, sabia? Pietra entrou agora. Oi, Pietra, tudo bem? Pietra, nós estamos na página... Gente, a professora pede para ler, tá? Então, não se preocupem que a professora vai pedir para ler. Então, aqui, Pietra, nós estamos fazendo a leitura da página 8 e 9. Da página 7, na verdade, começa o texto. Na página 9 também. Bem, Pietra, depois a professora passa para você a atividade que a gente já fez no início, tá? Mas aí a professora passa para você no particular, tá bom? Então, galerinha aqui, ó. Você sabia. Preste atenção, tá? Nessa leitura aqui que a professora vai fazer para vocês. Então, olha só. O que chamamos de cobras, na verdade, são serpentes. Descubra mais sobre esse animal. As serpentes podem ser encontradas em todo o mundo, exceto nas regiões perto dos polos norte e sul. Nos trópicos, porém, estará maior variedade. A maioria das serpentes vivem nos solos, mas outras preferem as árvores. Algumas passam a vida inteira em túneis subterrâneos. As serpentes marinhas vivem na água. As serpentes são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível. Elas crescem a vida inteira. A maior serpente é a piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. A sucuri também é gigante. Costuma ser um pouco menor, porém mais pesada. As serpentes são animais de sangue frio. Isso significa que a temperatura do seu corpo muda de acordo com a temperatura do ambiente. Para sobreviver aos frios invernos, algumas serpentes ficam inativas por meses. Então, galerinha, quando nós estivemos lá no parque do Avencal, nós vimos uma serpente. A gente segurou uma piton, né? Seguraram uma piton, isso mesmo. Foram de oito em oito pessoas. Isso mesmo, cada uma. Era muito pesada. Era uma amarela com branca. Isso, isso mesmo. Então, vocês tiveram essa experiência de segurar uma piton, né? Vocês tiveram. Quem foi nesse parque do Avencal, teve essa experiência de viver, né? E colocar e tocar nessa piton. Então, olha só. Fala, Pietra. Uma amiga, uma professora minha antiga, ela tem cobre de estimação. Nossa, é? Que corajosa. Ô, prof, nessa aula acaba que horas? É, a coragem, né? Então, olha só. Tchau.